Preografia Bolero Paraláculo Edilson Davi Modalidade Dança de Salão No palco Rio Edilson Davi O dia que nascemos e vivemos para o mundo Nos falta uma costela que encontramos no circuito Às vezes muito perto desejamos encontrá-la No entanto é preciso muito longe ir buscar-la Vejamos o destino de um Brasil brasileiro Partindo para a Itália transformou-se num guerreiro Era muito distante despontar o amor sentiu E disse estas palavras a uma jovem quando a viu Italiana, Laura Vittor de Centro Italiana, Laura Vittor de Centro Teu-me amore, vivem na prisão e fiore Que o sarai a minha de honra Vencido o inimigo que antes colocou para o mil Recebeu a fé de ordem de embarcar para o Brasil Que se a mesma ordem de embarcar para o Brasil Que se a mesma ordem de casou não poderá E essas palavras no idioma italiano Brasil Que se a mesma ordem de casou não poderá E assim como se a mesma ordem de casou não poderá Brasil Brasil Que se a mesma ordem de casou não poderá Que se a mesma ordem de casou não poderá E assim como se a mesma ordem de casou não poderá Brasil Brasil Amém. Aplausos